Ó, tá chegando, tá chegando aí o produto promocional. Nosso amigo Vidal acabou de chegar junto com o Hamilton e a gente vai vender barato agora, ó. Como é que é o nome mesmo? É Black Friday. Vamos vender tudo? De quatro reais por um real e noventa e nove. Vamos lá, um e noventa e nove é a bandeja do produto aqui da Nestlé. Um e noventa e nove. Meu amigo Vidal, pode pegar. Pode pegar, valendo! Começou o Black... Black... Como é que é o que é? Black Fiverr! Vamos lá! Rapaz, esse nome é inglês aí. Como é que é o nome, Vidal? Metade do preço, Vidal! Como é que é o nome? Black o quê? Black Fiverr? Black Fiverr! Fiderr? Fiderr! Fiderr! Vamos lá! Um e noventa e nove! Valendo a promoção! Hoje tá barato demais! Não, vamos vender assim mesmo! É metade do preço! Metade do preço! Metade do preço! Vamos lá, gente! Metade do preço agora aqui pra você! Estamos vendendo aqui no Japão agora! Inacreditável! A promoção do nome! Olha aqui, ó! E o sombre do nome? É da Nestlé! Metade do preço! De quatro reais, um e noventa e nove! É pra você tomar em Orkut aqui, ó! Pagando menos! A navegadora! De quatro reais, um e noventa e nove! É! É parado, hein? Um nove e nove é a bandeja! Pode pegar! Um e noventa e nove! Ele caiu ao perto da boa! Vem pra cá! Vem pro Japão! Um e noventa e nove! Copa e Orkut Nestlé, um e noventa e nove! Era quatro reais e baixou agora! A promoção tá muito boa e tá acabando, hein? Corre pra cá! Metade do preço! Aqui no Japão Supermercado é assim! Preço baixo! O cliente leva logo a bandeja completa! Vai passar logo a semana! Olha aí, ó! Tudo bem? Tá muito barato! Olha aqui, ó! Metade do preço! É isso aqui, o Nestlé! Isso aqui, ó! Pode pegar! Pode pegar metade do preço agora! Promoção especial pra você no Japão Supermercado! Começou aqui o Black Fire! Vem pra cá! Corre, corre que tá barato! É pra vender tudo o estoque! Somente agora! Olha só, gente! De quatro reais! Um real e noventa e nove! Pra você levar produtos da Nestlé! Orkut Poupa Nestlé! Um e noventa e nove! Promoção legal! Pra encerrar agora! Estamos baixando a metade! É a metade do preço! O meu nome da promoção! É a promoção Black Fire! Fire! Boa! Black Fire! Legal! Ô, Hamilton! Oi! Parabéns! Você trouxe um monte agora, hein? Agora tem um monte aí! Vai passar aí até a noite agora! Até fechar o mercado! Até fechar o mercado agora! Um e noventa e nove! Olha a promoção! Parabéns, Vidal! Parabéns, comandante Hamilton! Trouxe bastante agora! Vai vender muito! E hoje, estamos vendendo biscoito recheado traquinas por apenas um real! Noventa e nove só! E a promoção? Noventa e nove! Black Fire, pô! Black Fire! Isso aí! Fechou! Black Fire, pô! 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 Black Fire, pô!